Ok, eu estou com a Lúcia Helena, que é diretora de planejamento da CEMAN. E ela vai falar um pouco para vocês sobre o que significa esse caminhão da Cooperbem para a coleta seletiva com todos esses adesivos. Na realidade, hoje é um dia muito feliz para todos nós. Nós temos um programa municipal de coleta seletiva que vem se reestruturando e alinhando e ganhando adeptos. Então, nós temos dois caminhões que estão circulando pela cidade com duas cooperativas e nestes caminhões circularão os nossos parceiros. Estarão junto conosco no fortalecimento dessa campanha. Então, participe! A sua responsabilidade socioambiental será trabalhada na medida em que esse caminhão roda e circula toda a cidade. As pessoas verão o quanto você se importa com a questão ambiental. Para nós é um ganho tremendo. Muniz se ganha, sociedade ganha, cooperativas são atendidas e a nossa política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos fica completa. Então, esse pessoal está de parabéns, que são os primeiros a estar apoiando essa iniciativa da Prefeitura, não é isso? Com certeza! Estão todos de parabéns. Agradecemos a vocês por este olhar, por terem percebido o quanto é importante vocês estarem junto conosco aí. Venham todos, nos procurem, vamos conversar. Muito bacana! E o empresário que apoia essa ideia também ganha, que está tendo o seu comércio divulgado, não é verdade? Exatamente! Para o comerciante, a integração neste processo de coleta seletiva é mais do que simplesmente participar de um programa. Ele demonstra para as pessoas o seu diferencial que agrega nos seus produtos. Que é o quê? Ele pensa na questão de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Beleza, então, olha aí. Logo você vai ter a oportunidade, então, de colocar o seu comércio no segundo caminhão que vem aí, né? Sim! Nós teremos este caminhão circulando na região de Guarujá e teremos um segundo caminhão circulando na região todinha de Vicente de Carvalho. Os dois farão toda a cidade para nós, no nosso programa municipal. Tá, Joa, então. Muito obrigado! Imagina! Contamos com vocês! Obrigado!